Olá caros companheiros e companheiras de estudo, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo, sendo este um vídeo sobre o livro Caminho e Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, editado pela Editora Feb. E hoje iremos ler o comentário do capítulo 178, o título do mesmo é A Porta Divina. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus, do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Bom, com essas palavras, Jesus quis dizer que seus ensinamentos são a melhor maneira pela qual você pode se tornar uma pessoa melhor. A maneira pela qual você pode realizar sua reforma íntima, se tornando assim um homem de bem. Então, você deve se esforçar para seguir Jesus através de seus atos, não a partir de palavras. Assim como ele nos exemplificou, você deve se esforçar para amar ao seu próximo e a Deus sobre todas as coisas. Assim como Jesus disse e exemplificou para nós, através de seus vários ensinamentos e através de suas várias passagens descritas pelos apóstolos. Mas claro, essa é a minha interpretação. Agora vejamos o que Emmanuel tem a dizer sobre isso. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Com essa mensagem, Emmanuel vem dizer para nós que aquelas pessoas que possuem um conhecimento maior que o nosso, ou ao menos que pareçam ter um conhecimento maior, elas tendem a parecer ter uma autoridade maior com relação a nós. Agora, será que só por ele possuir, ou ao menos parecer possuir, mais conhecimento quanto a alguma coisa, significa que tudo o que ele diz deve ser levado como verdade absoluta? E aí mais à frente ele nos dá exemplos de casos em que isso ocorre. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Então as pessoas que não conseguem se conformar com a realidade, e parecem estar certas, levam à rebelião e à indisciplina com as regras. Isso significa que toda pessoa que vem com uma mudança negativa, claro que não, mas que meios que você vai utilizar para conseguir essa mudança? As pessoas que você segue dizem que você deve realizar a desobediência civil para conseguir algo maior para a população, assim como o Gandhi realizou, ou que você deve usar de violência contra outras pessoas, e coisas dessas pessoas, para buscar alguma mudança? E mesmo que essa mudança, buscada pela violência, seja algo necessário, você realmente quer fazer parte disso? É necessário que venham os escândalos, mas há daqueles pelos quais eles venham. Os velhocos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Algumas pessoas vão te oferecer o sucesso e o dinheiro fácil a partir de quebra de regras, e elas podem até ter conseguido alguma coisa, mas quais foram os meios que ela utilizou para conseguir esse sucesso? Ela destruiu os objetivos dos outros para conseguir alcançar os seus? Se sim, será que vale a pena? Vale a pena conseguir o sucesso levando os outros ao fracasso? Prejudicar as outras pessoas em benefício próprio pode parecer tentador, mas esse tipo de meio é algo realmente necessário? Bom, você pode contra-argumentar que várias pessoas já fizeram isso antes, mas será que você não está dizendo isso só para aliviar sua consciência? Os escritores de futilidade fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Você pode até se entreter com os grandes gêneros da escrita, dos filmes, dos jogos, mas... Você precisa estar o tempo todo se entretendo com alguma coisa para ser feliz? Será isso realmente correto? Os maledicenses encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Algumas pessoas falam mal de outras e com isso nos levam a odiar alguém. E talvez essa pessoa da qual a outra está falando realmente tenha feito algo errado. Talvez ela realmente seja tudo aquilo que essa outra está falando. Entretanto, será que ela é só essas coisas negativas? Ou ela é um ser humano completo com defeitos e qualidades e você só vê um dos lados? Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Sabe aquele seu amigo que te fala Ô mano, toma uma cervejinha, é só um golinho, não tem nenhum problema? Ou então ele pega e te chama para eu dar uma tragada no cigarro? Pois então, se você experimentar aquilo, você pode garantir que não vai se viciar? Ah, mas eu estou só experimentando, eu posso parar quando eu quiser. Bem, você provavelmente vai conseguir achar pessoas da sua própria família que entraram para algum vício pensando dessa maneira também. Inclusive, talvez essas mesmas pessoas que estão te recomendando que você não experimente essas substâncias, mas você não deu ouvidos a elas, afinal, por que eu vou ouvir uma pessoa que fala para eu não usar drogas se ela usa? Pois bem, talvez essa pessoa que já está usando drogas e está te falando para você não seguir o mesmo caminho, ela esteja dizendo isso porque ela não queira que você passe pelas mesmas dificuldades pelas quais ela passou. Inclusive, muitas delas até querem largar esse vício, mas o corpo delas está tão acostumado com aquela substância, está tão acostumado com aquela situação que elas não conseguem. Elas já se tornaram dependentes desse vício. Então, eu não estou aqui para dizer que você não pode seguir um caminho do vício, mas sim para te perguntar, será que vale mesmo a pena? Gastar dinheiro com coisas que você não precisa, que te consomem tempo e dinheiro por si só, além de poder te levar a precisar de alguns medicamentos no futuro. E tudo isso para agradar um amigo? Você não precisa se afastar dos seus amigos que te oferecem bebida. Apenas... tente não aceitar. Para mim, não parece ser algo bonito você se encher de álcool, perder parte da sua consciência, fazer algo que você considera como errado e acordar no dia seguinte com dor de cabeça e arrependido por ter feito aquilo. Ou simplesmente não se recordando do que fez no dia anterior. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Bom, sempre existem pessoas que se rebelam contra qualquer tipo de trabalho e tentam te levar a completa ociosidade. Bom, não é errado dedicar um pouco do seu tempo ao entretenimento, mas... Você precisa viver apenas se entretendo, alimentando algum vício e tendo de depender dos outros? Você realmente quer isso? Ou será que isso é só a preguiça falando mais alto? Os perversos escancaram os precipícios do crime. Você sempre vai encontrar pessoas que têm uma vida fácil, que conseguiram coisas tirando elas dos outros. Mas, além de elas estarem conseguindo isso à custa de prejudicar os outros, elas ainda estão arriscando a própria vida e prejudicando a si mesmas. Afinal, toda vez que você tenta conseguir algo à custa dos outros, você está prejudicando o outro, porque você está tirando aquilo dele, aquilo que, inclusive, muitas vezes ele conquistou com diversos anos de serviço. Você está se prejudicando perante a lei, e algum dia você pode ser preso, e você ainda por cima está se prejudicando porque você está adquirindo dívidas espirituais. E algum dia você vai ter que pagar por tudo aquilo que você tirou do outro. Você vai ter que restituir aquilo que você tomou do outro. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas cada dia, através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muitas vezes, você perderá longo tempo para retornar ao caminho que te é próprio. Sempre teremos pessoas tentando nos guiar a todo tipo de caminho, mas, antes de seguirmos qualquer coisa, devemos parar e refletir. Isso está certo de acordo com a minha consciência? E então, nós devemos seguir aquilo que acreditamos ser o melhor, e buscarmos fazer o melhor. Não esqueças de que Jesus é a única porta para a verdadeira libertação. Através de muitas estações, no campo da humanidade, é provável que recebamos proveitosas experiências, amarendo-las a custa de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado da aplicação de seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Jesus é o caminho à verdade e à vida. Aquilo que ele nos ensinou, é a maneira pela qual podemos buscar a Deus e nos melhorarmos. Tudo o que ele nos disse está na consciência de cada um, mas escondido e escurecido por vivências e crenças negativas que nós mesmos criamos para justificar as coisas do mundo. O respeito e o amor ao próximo são as coisas que devem nos guiar em cada uma de nossas decisões, de forma que possamos seguir as leis de Deus e a nossa própria consciência, na qual elas foram inscritas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus, do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu espero que esse pequeno estudo tenha te feito refletir, pelo menos por alguns segundos, sobre a vida e sobre a forma como você a leva. Afinal, você é o único que pode mudar a si mesmo. Eu estou aqui apenas para te fazer repensar para que você mesmo faça sua reforma íntima. Caminho em Verdade e Vida, de Francisco Cante Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Editora Feb. Obrigado por me assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, gostou do que eu falei, ou algo do tipo, deixe seu like, se você não deixou ainda, e compartilhe com seus amigos, para que eles possam desfrutar da mesma experiência. Se inscreva nesse canal se quiser ver mais vídeos como esse. A maioria deles são apresentados por meu pai e pela minha mãe, o Jason e a Cláudia. Mas, de vez em quando, vou aparecer por aqui. Eu sou o Toninho, e até a próxima.